Oi pessoal, a dica é importante sobre resultados quando se usa o teorema de Pitágoras. Primeiro, vamos lembrar do teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? Esse é um teorema fundamental para a gente. Bom, duas aplicações muito rápidas. Diagonal de um quadrado de lado A vale A raiz de 2. A altura de um triângulo equilátero de lado A vale A raiz de 3 sobre 2. Isso você tem que saber rápido, tá? Isso vai ser exigido de você em qualquer prova e você tem que estar esses valores em mente, tá bom? Então, o teorema de Pitágoras e suas duas primeiras fundamentais consequências, diagonal do quadrado A raiz de 2 e altura do triângulo equilátero A raiz de 3 sobre 2. Um abraço, espero que tenha sido útil. Até a próxima.